E aí galera do canal, pedi ajuda pro Fire aqui, cara, uma build boa contra FF, caso você tá com Japão. E aí eu de França tentei fazer o FF que um cara me amassou um dia, que é um FF bem rápido. Nunca tinha feito, mas acho que é simples demais de entender a lógica, então eu acho que eu fiz certo. E o Fire me mostrou uma build legal aqui, anti FF com o Japão, que eu não vi ainda, tô vendo aqui a primeira vez com vocês, pra aprender também. É uma buildzinha bacana, então eu vou focar nele aqui porque, né, o outro FF também é legal de mostrar, o do Japão. E... ele é meio furado, ele é meio furado. Ele só funciona se você não souber o que a França tá fazendo mesmo, né, se você for pego de surpresa. Então, nós temos aqui a build dos 300 FF, que eu vi o deck dele, eu vi 300 FF. Então temos aqui a build dos 300 FF e Torigate. Mas já já a gente vai ver o deck, a gente vai ver o diferencial dessa build, né. Pegando aqui um tesourinho de madeira, que boa. Acelera um pouquinho, porque as builds de Tori e... 300 FF já são meio conhecidas, né. Acelera um pouquinho aqui... Então pronto, temos o deck aqui dele, ó. Pra usar o jogo. Só 300 FF, primeira era. É... Assim, é... É legal, mas também é bacana. Assim, entra a questão, pra mim, né, entra a questão, se você pega o deck antes do seu oponente, é... saber se o oponente realmente vai FF ou não. Tem civico e costume FF. Então, tipo, contra uma França, contra uma Holanda, ou contra uma... Não, acho que a Holanda, não sei se dá pra ruxar a Holanda, mas contra uma França, contra uma Alemanha. Pra ver se a gente vai com o mercenário. Esse aqui, olha só. Tem apenas, né, as três cartas essenciais de recurso na segunda era. Aliás, quatro, né, porque essa cartinha aqui é muito boa também. O resto, praticamente, só carta de unidade. E na era três, igualmente. Igualmente. Isso aqui, eu me lembro de ver muito com Espanha, tipo, no deck dos prós, com Espanha. Até com a França, com algumas outras civis, os caras meteram um monte de cartas de unidade. Eu nunca usei deck assim. Eu sempre usei deck mais equilibrado. Mas, realmente, é um estilo de jogo diferente, pra mim, né, pelo menos. Mais agressivo. E que pode fazer a diferença, cara. Pode fazer a diferença. Agora, claro, não é só esse deck, não. Tem o passo a passo aqui do que ele fez, né. Eu tô curioso aqui pra olhar. Tira aqui um aldeão pra cada caixa, pra você não perder tempo. E vai pegando tudo que ele solinho puder, né. Vamos ver com quanto tempo ele upa de era. É bem rápido, cara. Com 300 food, o up de era vai aos 2 minutos e meio. Aí, vamos ver com quantos aldeões ele upa. Né. 4, pra ser rápido. É, é a build do... Do, 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 do Tori, né. Do, do 300 food. Que o Piroshiki, acho que foi o Piroshiki que lançou. O filho do Piroshiki. Do, 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 do Tori, do Piroshiki, ó. Beleza. Vamos acelerar aqui. Tomei, hein. Faz uma casinha na transição. Foi com a madeira que ele achou, né, de tesouro. Ele pegou madeira, ó. Pegou. Pegou 80 de madeira. A madeirinha que ele achou. Juntando a madeirinha que já tinha, né. Deu pra fazer uma casa. Deixa eu liberar aqui um pouquinho, ó. Então, já tá com 3 casas. 2 casas de começo, né. A build de Tori. E 300 food. 2 casas de começo. E pegando mais tesourinho ali. Quanto mais tesourinho você pegar, melhor, né. Com qualquer cível. Que já adianta a sua coleta depois. Aí ele vai chegar, ó. Antes dos 4 minutos. Antes dos 4 minutos. Onde chegou, ó. Já manda a barraca lá pra frente. Ó, tá aqui. Manda o samurai pra frente também. Cadê? O samuraizinho tá aqui, ó. Samurai. Só 2 no ouro. Porque tem bastante ouro. Pegou tesouro e tá com as casas no ouro, né. Então tem 1, 2, 3 casas no ouro. Acho que ele até... É, tirou todo mundo. Porque... Enfim, vai fazendo a macro. Vai fazendo a macro. Aí, nesse momento, ó. Eu tô puxando os 700 de ouro. Já tô com os 300 de ouro. Cupei com a torre. Acabei não vendo isso aqui, ó. Interessante que... Interessante que... Ao mesmo tempo em que ele upou. Ele levou a barraca pra frente. Ao mesmo tempo eu upei. E levei minha torre pra frente. Ou seja, a gente chegou... Ele até chegou antes. Porque ele tá... Né? Eu acho que ele poderia vir até um pouquinho mais pra cá. Mas ele até chegou antes. Então, essa torre aqui, ó. É bom que ela constrói rápido, né. Bem rápido. Mas tá praticamente morta já. Fez mais uma casa. Deixa eu mostrar. Sim. Na sequência, puxou essa cartinha aqui de casa. Porque você precisa de população. E precisa de economia. Então... Eu acho que essa aqui é mais ou menos a build do Piroshi Kids, cara. É baseado nela isso aqui, hein. O deck tá diferente porque tem muito mais carta de militar. Mas se eu não me engano... É a build do... Eu não sei se é o Piroshi Kids... Ou é o... É... É o Robro... Não, 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 não. Esquece, esquece, esquece. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Eu acho que é Piroshi Kids. Que... Justamente. Você upa. Com 300 HUD. Primeira carta, logo essa aqui. E aí, já puxa o Daime. Isso aqui eu já vi o Aizen fazer várias vezes. Enquanto isso, vai fazendo Ash. Vai fazendo Ash. Então, tá aqui. Tentei salvar a torre o máximo possível. Ainda consegui levar um explorador. Não. Pior que nada. E aí, em seguida, pede Samurai. Isso aqui eu conversei com ele. Ó. Build Anti-FF. Aqui você sabe que o cara vai fazer um FF. E você quer saber o que fazer de Japão. O cara vai fazer um FF e o cara vai chegar com duas Falconettes na sua cara. O que você faz? Aí ele diz, ó. Vou te mostrar. Beleza. Então, é isso aqui. Samurai. Né? Você não vê... É... Muita gente de Japão puxando essa carta aqui. Mas nessa situação aqui, mano. Você quer dar cerca no mercado, na casa. Na barraca, se o cara tiver. No TC. Enfim. Então, vamos embora. E o Daimon funciona como uma segunda barraca ou estábulo, né? Então, o Daimon é importante também. Já viu o Aizen fazer muito isso aqui, cara? Puxar o Daimon como segunda carta da segunda era. Até primeira, se eu não me engano. Então, deixa aqui. Chegou. Nessa situação, eu já tinha clicado para três. Então, o Hugo chega aqui aos seis minutos e vinte e um. Né? Não precisa se matar. Os cinco primeiros, eu acho que isso aí já manda para cima. Geralmente, não vale muito a pena. Você acaba perdendo um, dois, três de graça. Sem dar muito dano. Então, aqui, ó. Pera aí. Eu estou na minha visão. Na minha visão dele. Aqui, já invade a base do cara e já começa a nascer. Porque terminei de colher a madeira ali. Eu, França, no caso. Que chegou. Né? Sete cento de madeira que chegou. E aqui, vai vindo mais a Shigaru. E você vê, ó. A macro certinha. Mais aldeão na madeira. Menos aldeão no ouro. Porque tem as casas no ouro também. E aqui, ó. Investi em a Shigaru e da C. Já levou uma casa. Está levando agora o mercado. O Daimon aqui já está fazendo mais Ashi. Né? E puxando de novo o Samurai. É... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ele tinha puxado o Samurai. Cadê o Samurai dele? Já morreu o Samurai que tinha puxado? Aqui tem um Samurai que eu acho que já morreu. Aqui, ó. O Samurai aqui já morreu. Mas esse Samurai, cara. Ele vale dois piqueiros, não sei. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É, você vê. Agora já é um momento em que a macro... Os Reifus já começam a ficar apertados. Aí, aqui. Eu puxei. Carta de Segunda Era de Arqueiro. Upei com Skirme. Que foi o que o cara fez contra mim. Né? O francês que fez essa estratégia aqui contra mim. Esse FF quando eu estava de Japão. Ele o preento com Skirme. Na transição, ele fez alabardeiro. O máximo que deu, tipo, dois, três alabardeiros. Foi bem pouquinho. Mas o suficiente para defender o canhão. E... E... É... E Musk. Também. E fez Musk. O máximo que deu de Musk para fazer. E aí, chegou... Um com isso lá para cima de mim, né? Mais ou menos aos sete minutos. Mais ou menos nesse tempo aqui, ele estava lá me atacando. Eu de Japão e o cara de França. No caso aqui, está ao contrário. Eu estou de França. E ele está de Japão. Né? Então, chegou os outros três Samurai. Ó. Aqui você pensa. Pô, aqui está equilibrado. Né? É... É, ó. Então, o meu score está até maior. O meu score está até maior. Então... Eu de Japão, numa situação dessa, já pensaria. Pô, eu estou pior. Mas vocês vão ver no post-game que não é bem assim, não. E aí, ele já está fazendo... O quê? É... Cavalo, né? E eu só tenho infantaria leve. Então, está aqui uma boa sacada. É... Nesse momento, dá para ver que a macro de recursos está crítica, né? Tipo, ele quase não tem recurso para atirar muita tropa. Ou seja, ele gastou... Praticamente tudo que tinha. Gastou praticamente tudo que tinha. Nesse primeiro ataque, consigo levar uma casa. Um mercado. E quase é minha barraca. Agora, vem os cavalos. Agora, ele vai conseguir levar a grande maioria do meu arme aqui, né? Ou seja, vai equilibrar. Realmente equilibrar as coisas. Mandou o Diamond na frente, porque esse bicho é um tanque de guerra. Com 600 e 500 de HP. É realmente muito bom. Mas vocês vão ver. Ele não vai deixar o Diamond morrer. Acho que aqui... Um outro player no meu lugar colocaria os Aldeons dentro do UTC para tentar armar o Dino, talvez. Mas eu estava desesperado tentando salvar o meu pequeno exército aqui. Ele levou quase tudo. Eu tinha oito arqueiros e seis Skirme. Pô, o que que sobrou aqui? Dois Skirme. Três arqueiros. É, ficou assim. Por enquanto, por enquanto, ainda parece... Eu puxei meio de madeira. Eu acho que isso aqui foi um erro. É, mas como ele estava fazendo pressão... Aí, justamente, o que eu estou vendo que é bom nessa build. O fato de estar fazendo pressão constante vai inibir o cara. É, eu não tinha coragem de puxar duas Falconete. Né? Talvez eu pudesse ter puxado dois, cinco dragões. Mas quando eu puxei a carta, eu ainda não tinha visto o cavalo. Ainda dá pra imaginar que ele ia puxar o cavalo. Mas eu não tinha visto o cavalo, então eu não puxei. Talvez fosse melhor puxar um e cinco dragões em um dois. Mas, enfim, a gente tem uma build anti-FF. Pronto, agora, novamente, ele já está puxando mais uma carta de unidades. Já tem oito casas, né? Sete aqui, mais uma aqui. Oito casas. Bacana, já tem população de sobra. Aí, já tem cinco Ashi. Agora, cinco coisas. Continua fazendo cavalo, porque ele sabe que eu estou com infantaria leve. Ele vai precisar de cavalo. Então, está acabando a frutinha aqui, mas ainda tem frutinha ali. É isso, pronto. Agora sim, o cavalo. E o Daimon está se recuperando, cara. Agora ele tem que ficar parado para se recuperar. E, ó, não para de fazer pressão. Não para de fazer pressão, cara. Ou seja, perdeu aquela primeira batalha, né? Perdeu entre Ashes, porque ficou equilibrado. Mas, perdeu o exército na primeira batalha? Refaz e volta para atacar de novo. Não deixe o cara respirar muito. Né? Não deixe o cara respirar muito. Aqui você vê, ó. Eu não estou conseguindo tirar a tropa, porque eu não estou conseguindo coletar, né? Eu simplesmente não estou conseguindo coletar, cara. Não tem... Não tem... Não tem coleta de recursos para mim. Eu não consigo coletar, porque assim que eu paro para coletar alguma coisa, ele vem. E eu estou só... Ele está com 24 Odeon. Estou com 13. Porque assim que eu cheguei na 3, ele já estava em cima. É... Aliás, antes de eu chegar na 3, ele já estava em cima. Aí sim, eu puxei a carta de 5 dragões. Isso aqui veio de carta. Mas é isso aí, cara. E eu com os três Odeon aqui parado. E pá. Pá e não nem... Nem tem o que fazer, cara. Nem tem o que fazer. Nem tem o que fazer aqui, velho. Ó. Aí como eu não tenho exército para lutar, o jeito é deixar o Odeon no TC para dar tiro, né? Porque eu não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer? Agora... Né? A eco dele está começando... A ficar boa, né? Ficar melhor. Se bem que ele ainda nem tem mercado. Mas que... Principalmente, build a win, velho. Build a win. É... É... É meter tudo. É meter tudo. Não tem o que fazer, não. Enquanto isso, eu estou sem coletar, cara. No final da partida, a gente vai ver quantos minutos eu fiquei sem coletar. Um baita de um tempão, cara. Eu estou aqui usando os Odeon para lutar. Aqui, ó. O meu score ainda está maior. Por quê? Por causa dos mil de madeira que eu puxei. Esses mil de madeira na conta. Aqui chegou o escuracê, mano. Chegou o escuracê. Aí, ó. Ele não tem quase nada. Tem só uns arqueirinhos ali. Mas está fazendo o ashi já. E aí eu cheguei aqui para tentar dar cerco nessa barraca, né? Mas, ó. Já está nascendo mais ashi, cara. Já está nascendo mais ashi. Muito ashi. Quando eu fui para pegar o arqueiro, o ashigaru estava em cima, mano. Aí eu fiquei com medo, recuei. Enfim, é tropa sem parar, velho. Tropa sem parar. Isso é build. Acho que tanto de rush. Quanto de anti-FF, né? No caso, um rush anti-FF. Isso aqui é um ruxão de Japão, velho. Rush é um monstro. Rush é um monstro. Então. Olha, ele está com dois espiões aqui na minha base. Isso aqui é dois espiões. Olha, olha. Dois espiões na base. Está vendo tudo, cara. Isso aqui é chute, rapaz. É chute, pô. MapHack, cara. Olha aqui, ó. Mano, eu tenho um campo de visão enorme, velho. Esse negócio aqui. Jesus, cara. O cara está morto e está vendo tudo. Meu Deus, é uma luz. No fim do túnel. Uma luz na base do seu inimigo. Percebeu? Ele tem bem pouquinha tropa. Dez Ashigaru e seis Yumi. Contra a partida, eu não tenho tropa nenhuma. Simplesmente porque tudo que eu... Aliás, eu tenho. Mas só com isso aqui, muito difícil, cara. Três Curacê contra 15 Ashigaru vai sair mais cinco daqui a pouco. Ó, ó. Não, vai sair mais cinco, não. Já saiu mais cinco. Vai sair mais cinco além dos cinco que já saiu. Vai ser 20 Ashigaru. Três Curacê contra 20 Ashigaru. Esquece. Esquece. Eu nem sei porque eu fiz Curacê, velho. É só porque estava na era 13 mesmo. Porque, sinceramente, acho que esse cara amuçador era melhor nessa situação. Essa situação aí, esse cara amuçador era melhor. Pronto, agora ele já está... Ele já me quebrou. Então, ele já está setando a economia dele, né? Mercado. Consulado. E tudo mais. Ah, chegaram em modo de defesa, não. Em modo de cambaleio. Para evitar tiro de canhão. Ou para espalhar, sei lá. Aí, acho que já perdeu o Daimon, né? Pelo visto. Acho que já perdeu o Daimon. E agora está... Mas está com estábulo, né? E aí, fazendo esses Shinobi no Mono. Que é bamba caramba. E eu aqui estou maçando o que dá de Curacê, velho. Eu fui mais Curacê para ver se dava alguma coisa. E assim. E aí, finalmente, puxar. Agora eu tive coragem de puxar o canhão. Porque agora, pelo menos, ele não está em cima. Porque você puxar o canhão com o cara em cima da sua base... Até com infantaria ele mata, mano. Até com... Com o Musk ele mata. Você puxar o canhão na frente da sua base... Aí pronto. Aí aqui... Ele está aqui, quietinho e tal. Estava avançando também. Continua... Está puxando a haste de carta. Está fazendo... Coisa. Aqui. Eu estou indo e ele está vindo. Aí eu fui em cima da barraca. Não vi. Já perdi. Mas é boa. E só com isso aqui para defender... Não deu. Não deu. Cavalo em cima do canhão. É disso aqui que eu tenho medo, cara. Quando eu jogo de apoio. Dois canhão. Só que normalmente os caras vêm com muita infantaria. Aqui eu fiz errado. Cavalo aqui não... Não ajudou muito, não. Cada Curacê desse aí poderia ser três Musks, cara. Eu acho que três Musks aqui... Mais esse... Por cada Coeira C. Mais esses dois canhões teriam dado melhor. Ou seja, tipo uns... Quinze, vinte Musks. Mais aqueles canhões. É minha micro cagada, velho. Também não tinha nem o que micrar, velho. Não tinha nem unidade para micrar. Eram uns gaiatinhos de nada, é só. Aqui, galera. Eu vou acelerar porque aqui é GG. Aí deixa eu botar a visão para ele. Para mostrar só o restinho da macro. Então tá aqui puxando as cartinhas de cerejeira. Finalmente. Deixa eu só conferir um negócio. Ó, ele ainda tinha uma carta de militar para puxar. E ainda tinha o aliado Sohei. Ele tá o tempo inteiro na Era 2. Não era 3 em momento nenhum. Tá com a economia sólida. Ainda tinha a carta de exército para puxar. Ainda tinha a carta de recurso para puxar. Não puxou as cartas de aldeão ainda. Ou seja, ainda tinha carta para puxar. Ou seja, Japão, ao contrário das outras civis, puxa a carta duas vezes. Então uma outra civis já estaria sem carta para puxar. Então com outra civis, eu acho que... Não é nem que seria mais difícil. Isso eu acho que seria mais difícil fazer isso dessa maneira. Acho que Japão tem uma certa... Uma certa vantagem em fazer isso dessa maneira. Justamente porque ele puxa a carta duas vezes. Então você tem duas vezes 600 de ouro. 600 de madeira. Duas vezes 4 de 1. Duas vezes 5 casa. 5 ashi, 5 yumi. Então realmente, cara. Acho que com Japão essa estratégia aqui... É muito melhor. É muito melhor. E... Eu até já tive deck parecido assim na segunda era. Mas na terceira era não. Porque eu acho que isso aqui... O jogo vai acabar logo. Então ele não vai upar de era. Cara, eu acho que isso aqui é para o caso de esse push não funcionar muito bem. Aí ele vai para 3. E aí ele tem muito mais carta na 3, né cara? Ó. Na 3 é pancada, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo de militar, velho. Só militar, cara. Pegue, pegue, pegue militar. Legal, cara. Eu não costumava jogar Japão assim não. Mesmo quando eu rushava. Ó. Se ainda tem carta de arma para puxar... Tem, velho. Ainda tem 5 ashi, garu, para puxar, mano. Ainda tem 5 ashi. Então ele ainda nem sequer puxou todas as cartas de arma aqui. Então. Velejamos o mapa. Ele está com 9 casas, né? Fazendo a décima casa aqui agora. Está com 9 casas. 1 TC mais 9 casas e 100 de população. Está com mercado pado. Está com consulado. Enfim. Eu chamaria isso aqui. Ruxão anti-FF de Japão. Pude muito boa. Vale a pena aprender aí. Para quem está, que nem eu, sofrendo contra a FF, né? Com o Japão. Quem toda hora se vê com duas falconetes na cara. E não sabe direito o que fazer. Está aqui uma boa receitinha de rush para você fazer. E se dá bem. Possivelmente contra essas civis de FF. Galera. Vamos ver o pôr-jogo. Vamos ver quanto tempo meus aldeões ficaram inativos. Aldeões ociosos. Nossa. Cara, olha isso aqui. Do momento que ele começou o ataque. Foi aqui mais ou menos. Aqui foi... Não. Aqui foi... Passageira mesmo. Passageira. Aqui. Foi aqui o ataque. Se eu não me engano. Aqui. Seis minutos. Seis minutos e meio mais ou menos. Ele chegou no ataque. Aqui, ó. Aqui, ó. 15 aldeões inativos. Durante... Nossa, mano. Quase 3 minutos, velho. O louco. Depois, ó. Dos 10 aos... Mais 2 minutos. 3 minutos. 2 minutos. 5 minutos. Cara, no total. 5 minutos inativos, cara. 5. Porque eu não tinha exército para responder. Simplesmente. Eu não tinha exército para responder. Eu não acho que puxando duas falconetes ali na... Não, no PC. Ia me ajudar. Contra um player como ele. Talvez contra um noob. O noob se assustasse com as duas falconetes e corresse. Mas contra ele, com certeza, ele ia conseguir levar as falconetes ali. Então, eu fiquei com medo de puxar. Mas a ideia é você chegar rápido na 3. Ó, eu cheguei com 7 minutos e 19. Tem como ser antes. Eu errei alguma coisa aqui. Eu errei alguma coisa aqui. Porque o cara que fez contra mim, ele chegou mais ou menos aqui, ó. Upando lento. Upando lento. Upando com... Com 6 escaramuçadores. Chegou mais ou menos... Então, ainda me atrasou mais uns 20 segundos. Não sei por quê. Eu fiz na... Na coleta de comida. Eu parei para upar mercado. Eu acho que foi isso. Se eu não tivesse upado mercado. Colhido madeira para upar mercado. Talvez eu conseguisse... Descido mais rápido. E aí, esperava a carta de 700 de madeira para upar mercado. E é isso aí mesmo. Foi isso, cara. Eu teria chegado aqui, ó. Na 3. Bem no momento do ataque. Mas... Eu acho que teria sido pior. Porque meus escaramuçadores iam estar de cara com todas essas dele. Eu ia acabar perdendo tudo à toa. Então, foi bom ter upado um pouquinho mais rápido. Porque veio junto com a carta de 8 arqueiro. E eu não tive dinheiro para puxar a milícia, né? Como deu para perceber. Porque assim que eu cliquei... O cara já estava em cima. Não deu para coletar o dinheiro da milícia, velho. Foda. Mas é isso aí, cara. É um ruxão. Muito bom. Valeu, galera. É isso aí. Se inscreve. Deixa o like. E até o próximo conteúdo aí. Próximo vídeo de... Ejo Afim Paris 3, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Até o próximo. Ejo Afim Paris 3, galera.